E aí galera, beleza? Aquele dia que eu vim aqui na roça, mostrei a vocês no vídeo anterior que as jabuticaba tinham caído tudo, né? E os pés estavam todos floridos Voltei hoje, vou mostrar a vocês a bela surpresa Olha aqui Olha que coisa Você pisa E elas ficam estourando Mas em compensação Olha o pé, graças a Deus, tá carregado Vou levar a jabuticaba pra todo mundo E cada jabuticaba, que vocês não tem noção do tamanho delas Vou mostrar a vocês os outros pés lá embaixo Vamos lá, vamos comigo lá ver Olha a Mari linda ali E aí mamá Vamos lá comigo lá, mamá Ver os pés de jabuticaba Vamos lá, mamá, o que você tá achando? Eu tô achando muito lindo É? Vamos mostrar ao pessoal os pés de jabuticaba Olha aqui Olha aí galera Olha Tá vendo? Não vai faltar jabuticaba pra ninguém Vamos mostrar os outros Vamos lá Vamos juntos Eu e a Mari Vamos lá Lá perto do balanço tem É do balanço tem? Tem Vamos mostrar pro pessoal aqui também Olha Que coisa linda Olha aqui gente Olha Laranja Laranja, laranja Muita laranja aí Eu trouxe um composto Vamos jogar um composto aqui pra gente Dar uma turbinada nas nossas laranjas E eu vou gravar um vídeo Mostrando vocês uma pulverização que eu vou jogar lá Pra matar a coxonila e acho que pulgão também Pra dar uma parada lá Porque eles estão detonando os brotos de laranja Olha aí gente Olha Olha Vamos ver se eu consigo um enquadramento aqui pra vocês verem Vamos lá Vamos mostrar mais Olha aqui Olha o chão Ai Quando tem demais né Olha Quando tem demais você pega até do chão Olha Tá lotado Olha Vou mostrar pra vocês O nível da jabuticaba Olha isso aqui Olha isso aqui Olha meu dedão Desse tamanho pra maior Desse tamanho pra maior Vou pegar uma outra aqui maior do que essa que eu peguei Olha isso aqui Olha 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 meu dedão Delícia Muito bom Tem mais Vamos lá Vamos mostrar o pessoal Vamos mostrar o pessoal Isso aqui tudo vai virar adubo orgânico Olha 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 o Rubinho aí também galera Viu É desse jeito E todos os pés Todos os pés Estão super carregados Super carregados Graças a Deus Deus abençoou E mandou bastante jabuticaba Eu cheguei até Alguns pés Tá vendo Alguns pés Já tá Em estágio bem avançado Já E elas já estão caindo E o gosto dela do pé Já tá um pouco mais É Fermentado Então é isso pessoal Isso aí a galerinha Rubinho e a Mari Dá um oi pessoal aí gente Hã? Oi Então tchau Valeu pessoal Fica com Deus aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo